É hora de nebulhar, é a última parte de nebulhação de Banjo-Kazui para o Nintendo 64. A fase Click Clock Wood possui quatro estações diferentes. Vamos para a primavera. Coloque cinco ovos no buraco que está no cercado para fazer com que uma planta apareça. Encontre um botão que abre o verão que está em frente a casa do esquilo Nabnath. Esse é o botão. Agora vá até a casa do Mambo e transforme-se em abelha. Você precisará de 25 moedas. Suba até a colmeia de abelhas transformado em abelha e entre na passagem. Lá dentro pegue o dinjo rosa. Para pegar o primeiro jigsaw ainda transformado em abelha, voe até a plataforma mais alta da árvore. Existe um jigsaw em cima da boca do inimigo. Olha aí o dinjo verde. Agora suba até o ninho gigante e use o Shark Jump para pular em cima do ovo gigante. Use um Big Buster e uma ave gigante chamada Eerie aparece. Quebre a porta de madeira com uma ombrada na plataforma mais alta e pegue o jigsaw. Vamos para o verão. Logo no início o dinjo amarelo no lado esquerdo. Depois pegue pelo menos 5 lagartas que estão espalhadas nessa estação. Detone a rocha que está bloqueando a passagem para a casa do castor. Notem usando o Big Buster. O botão que abre o outono está no final do lago que está seco. Perto da planta que você faz aparecer na primavera, você encontra o camelo Goblin. Use o Big Buster em suas costas para que ele mate a sede da planta. No topo da colmeia use o Big Buster. Entre e derrote todas as abelhas no tempo determinado para ganhar um jigsaw. Dentro da cabana na árvore, que ainda está em obras, existe um jigsaw. Fule com cuidado para pegá-lo. Agora suba até o ninho gigante e alimente a ave eerie com 5 lagartas. Vamos para o outono. Siga até o lago, mergulhe e nade até a casa do castor, Notem. Lá você encontrará um jigsaw. O dinjo laranja está em cima do monte de folhas, perto da planta e do búfalo. Siga até a planta e dê um Big Buster no Goblin. A planta crescerá e um jigsaw aparecerá no seu topo. Suba até a colmeia e de lá caia no topo da planta, onde está o jigsaw. Pegue as 6 acorns e dê para o esquilo Nabnus. Ele te dá um jigsaw. As 6 acorns estão escondidas perto e dentro da casa dele. O botão que abre a estação inverno está perto do ninho gigante. Olha ele aí. Agora suba até o ninho gigante e alimente a ave eerie com 10 lagartas. Pegue o jigsaw em cima da plataforma com um choque de antigo. Para chegar lá vá pulando de folha em folha. No inverno, o dinjo azul está em cima da cabana do Mambo. Ao pegá-lo você consequentemente ganha o jigsaw 9. O piso com a cara da Grunfilda se sai em uma plataforma no alto. Siga até o ninho gigante e fale com a ave eerie para ganhar um jigsaw. Isso se você a alimentou nas outras estações. Volte para a primavera, transforme-se em abelha e em seguida saia do mundo Click Love Wood. No lar da Grunfilda, voe e pegue o último jigsaw. Ele está no alto da árvore em uma abertura. Entre na porta de 765 notas. Finalmente você encontrará a bruxa Grunfilda. Você terá que participar do jogo dela parecido com um jogo de tabuleiro chamado de Grunt's Furnace Fun. O lance é chegar até a bruxa. Pise nos pisos e aperte o A. Dependendo do piso, você terá que responder a perguntas de múltiplas escolhas. Acertar as músicas tocadas e identificar imagens do jogo. Cada vez que você erra, perde energia. Ao acertar, você prossegue no game. No final, após salvar Tutti, você terá que voltar para o lar da Grunfilda para enfrentá-la. Ative o fardo com a cara da Grunfilda e, em seguida, entre pela porta aberta. É, ainda não é o fim do game. O confronto final está por vir. Se você tiver notas musicais suficientes, abra as portas. Atrás de cada uma, você gerá itens que completam o seu estoque de penas e ônibus. Você também pode ganhar energia especial, que duplica a sua resistência. É muito importante que você tenha muitos índices para poder enfrentar Grunfilda de igual para igual. É hora da batalha final. A Grunfilda possui vários ataques diferentes. No primeiro ataque, ela dá um rasante com a sua vassoura. Basta desviar para um dos lados para que ela passe direto. Mas tomem cuidado. Ela virá em sua direção. Ao passar direto, a vassoura de Grunfilda irá enguiçar. Chegue perto dela e dê uma picada. Ela soltará uma magia. Use o Callan Troth para fugir de sua magia. Você terá que repetir algumas operações quatro vezes. A cada vez que fizer isso, a bruxa Grunfilda mudará seu padrão de ataque. Em poucos segundos, quatro estátuas de díndios irão aparecer. Cada estátua possui um buraco. Jogue ovos dentro desses buracos. Com isso, a estátua se transformará em um díndio e atacará Grunfilda. Repita isso com todas as quatro estátuas. No final, uma enorme estátua de um díndio vai aparecer. Ela possui quatro buracos e você deve jogar ovos nos quatro. O díndio mais forte de todos aparece de vez. É o Jinjonator. E ele atacará Grunfilda com tudo. É então que você percebe por que que valeu a pena ficar buscando esses passarinhos coloridos em todas as fases de Magilkazooie. Todos os pontos valeu a pena. A bruxa velha vai cair no abismo. Será que é a última vez que vamos ouvir as rimas irritantes de Grunfilda? Nós temos que admitir, até que a boa velhinha tinha senso de humor. Como se não bastasse um pedroço para tapar o buraco. É, estamos felizes. Pelo menos até o próximo game. O Banjo-Tooie. A continuação de Banjo-Kazooie. João Pilfilda. M?.. Biolos. Ha Carla. Essas dicas daqui que vocês vão ver para o Resident Evil 2... Foram mandadas pelo Juan Maçom lá do Rio Grande do Sul. Grandes dicas, Juan, valeu. Olha, vocês façam a sua festa aí porque eu não gosto de carne humana. Vamos curtir as dicas. É hora de relembrar um dos maiores sucessos do ano, Resident Evil 2, com a dica enviada pelo Juan Masson do Rio Grande do Sul e o José Roberto Sebastiani Jr. de São Paulo. Jogando com o Leon ou com a Claire, siga até o segundo andar da delegacia de polícia e entre no escritório do Starz. Agora siga até a mesa bagunçada e cheque-a 50 vezes usando o botão X. Cada vez que você der uma olhada, seu personagem não encontrará nada, só dirá que está uma bagunça. Insista e ele encontrará um filme secreto. Vá até o quarto de revelação de filmes no primeiro andar, perto da escada, revele o filme e você verá a foto de Rebecca Chambers, personagem do primeiro game Resident Evil. E o nosso Game Mania com o amigo Erico, mandou por e-mail uma dica para o Sonic 2. Na tela de apresentação, entre em Optimus. Lá, vá até Soundtest. Entre rapidamente com a seguinte sequência, 19, 75, 09, 17. Não esqueça de pressionar os botões B ou C para tocar a música. Depois, saia do Optimus e quando começar o jogo, dê um pause e pressione o botão A para voltar ao início. Voltando ao início do jogo, pressione os botões A e Start ao mesmo tempo. Uma tela de silicone de fases vai aparecer e assim você pode ir para o estágio que quiser. Vim aqui para esta estação esperar os irmãos Oscar e Sasha, que me disseram que iam me dar algumas dicas para o Final Fantasy VII, mas até agora cadê eles? Nada. Olha a dica aí galera. Valeu Oscar, valeu Sasha. As dicas de vocês estão aqui no especial de Natal do Star Games. Grandes dicas. Final Fantasy VII, hein? Jogar-se. A primeira é para resetar o Final Fantasy VII sem ter que botar a mão no console. Durante o jogo, aperte R1, L1, R2, L2, Start e Select. Olha aí. Reset automático. Agora quando você for atacado pelas costas, há traição. Segure L1 e R1 juntos por dois segundos. Em seguida solte-os e os seus personagens vão se virar rapidamente. Ninguém te pega pelas costas. Galera, nossa matéria especial de Natal para vocês é com o Dreamcast. O console tão aguardado que a SEGA lançou no Japão há pouquinho tempo e que a gente já está mostrando para vocês aqui numa exclusiva do Star Games, né? Sempre na frente. Aqui do meu lado está o Deco, que já está fazendo um test drive no Dreamcast aqui comigo, no Virtua Fighter. E daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o PNP de Tricelon, que é o outro jogo que está aqui com a gente. Os dois primeiros desses poucos jogos que estão saindo com o Dreamcast. E aqui do meu outro lado, no outro canto aqui do ringue, está o João da Tectoy. Graças a ele a gente está podendo fazer essa matéria exclusiva com o Dreamcast que nem saiu aqui no Brasil ainda. João, como é que vai ser o lançamento desse console aqui no Brasil? E como é que foi no Japão? O Dreamcast foi um sucesso no Japão, né? As vendas esperaram a expectativa. Quer dizer, foi uma loucura total no Japão. Os japoneses dormiram nas filas, a alegria total para ele. E aqui no Brasil é uma grande espera, porque os games ganhistas todos querem, entendeu? Os importadores ainda não trouxeram para o Brasil. E tão logo estará chegando pela Tectoy. Legal. Então quer dizer, a gente já pode esperar para o primeiro semestre de 99 o lançamento do Dreamcast pela Tectoy, para os games manipulados brasileiros. Isso mesmo. Bom, hoje eu estou conversando com o André aqui sobre o Dreamcast e sobre os primeiros jogos. O André é o nosso grande piloto de games, Deco Cruel. E a gente está jogando primeiro o Virtua Fighter 3. Daqui a pouco a gente vai entrar no Pem Pem Tricelon. André, e a conversão aí do Virtua Fighter 3? Muito próxima da arcade, né? É, exatamente. Ele é perfeito, assim, a conversão, os efeitos, os personagens, os golpes. Claro, exatamente igual ao arcade. É um arcade em casa. Em relação aos controles aqui, como é que você está se virando aí com o conjunto do Dreamcast? Até agora sem problema, né? Em primeira vista, assim, ele parece um pouco desconfortável, mas quando você pega pela primeira vida, você pode ver que é um formato realmente anatômico, assim. Encaixa perfeitamente na mão. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora no hardware do Dreamcast. Aqui atrás, André, o que a gente tem aqui? Uma entrada para a linha telefônica, né? Para o modem. Para o modem. O Dreamcast traz ainda o VMS. Esse aparelhinho que se conecta ao controle do Dreamcast, permitindo ainda maior criatividade na hora de participar dos jogos. E olha aí o modem de 33.6K, sendo destacado do console principal. Agora vamos dar uma olhadinha no Virtua Fighter 3 Tournament Battle. Uma conversão perfeita do arcade. Parece até que você está jogando um arcade em casa. O outro jogo que nós experimentamos é o Pen Pen Trincelon. Um game muito engraçado e criativo, cheio de inovações. Cada corrida pode ser disputada andando, deslizando sobre o gelo ou nadando. A definição e jogabilidade são incríveis. É, o Dreamcast veio para ficar. E no próximo programa, mais surpresas. Galera, está chegando ao final o especial de Natal do Star Game. Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagens pela internet, pedindo e mandando dicas. E também fazendo suas críticas e mandando sugestões. Vocês é que fizeram esse especial de final de ano, cheio dessas dicas. E também com a matéria especial do Dreamcast. Semana que vem, também um programa especial. O último do ano. Como é que será que vai acabar o Star Game esse ano? A gente nunca sabe, né? Eu só sinto falta da mãozinha. Que pena que ela não está aqui comigo. Bom, mas o programa da semana que vem é especial. Tem retrospectiva dos melhores jogos. Tem clipe com os entrevistados famosos desse ano. E tem também, provavelmente, aquela roubada em que a produção adora me meter, né? Eles adoram me botar numa gelada. Escrevam para 22442970. É o nosso CEP. E a caixa postal é 33... Estão batendo aí. É o seu Papai Noel. É isso. Aqui no estúdio não tem chaminé. Então, o cara está batendo na porta. Garoto boba, perna de grilo, abre lá. Vai lá. Ah, dá licença aí. Recomenda para o senhor aí. Mas não é o Papai Noel. Papai Noel. O que é esse cara? Olha, senhor, assina aí, por favor. Cristiano Gualda. Ah, é. Despertinho, né? Televisão, né? É. Valeu, hein? Valeu. Obrigado, hein? É, pelo menos não esqueceram de mim, né? Não era o Papai Noel, mas um presentinho até que vai bem no Natal, né? Deixa eu ver o que tem aqui. É, pelo menos não esqueceram de mim. Ameu, né? O que é isso?